Mais uma vez, boa noite a todos. Aqui, cumprimentando a plateia, na pessoa do vereador, desculpa, sempre falo vereador, mas o secretário Val Sousa ali. Boa noite, Val Sousa. O Torrezinho, participante da nossa comunidade também, sempre ativo, Edson Ruiz, toda a comunidade aqui. O Marcos Ferraz falou muito bem, e trouxe um tema, Marcos Ferraz, que agora está na calmaria, mas hoje pela tarde tivemos uma tempestade em Vinhedo. E, por questão climática, provavelmente vamos ter, não só na nossa cidade, mas cada vez mais, esse tipo de chuva, chuvas fortes. E a questão de enchentes de rio não é só em Vinhedo, em todo lugar. Eu venho de um interior, Marcos Ferraz, que não tinha desmatamento, na minha época de criança, e o rio corria normal, mas, de acordo com muitas chuvas, o rio transbordava, que vários lugares alagavam. E não por conta de desmatamento, mas por conta do volume de chuva. Isso a gente vê aqui também, na nossa região aqui da Barra Funda. Que, dependendo do volume de chuvas, a cidade cresceu, é claro, mais loteamentos, menos áreas verdes, tudo isso influencia. Mas, com o volume de chuva, vem o transbordamento, o transbordo dos rios. Agora, a municipalidade vai simplesmente cruzar os braços, deve cruzar os braços em relação a esse problema? Não. A gente está observando que, cada vez mais, o volume de água, eu nem digo de chuva, mas de água está aumentando. Está aumentando. E não necessariamente, como eu disse, por conta só dos loteamentos, por conta também das chuvas mais volumosas em certos momentos. Quem acompanha aquele rio, quem vê aquele rio ali próximo da Escola Maria de Lourdes, aquele rio ali, o rio Pinheiros ali, ele nunca transbordou ainda, mas a água já chegou lá na borda, está muito próximo. Então, o que a municipalidade precisa fazer? Porque o pessoal da Barra Funda, principalmente ali, não podemos simplesmente agora, vocês construíram aí na Barra Funda, na Baixa, agora tem que arcar com as consequências. Não. Não, porque, às vezes, talvez lá atrás, há 50, 60, 70 anos atrás, não havia um alagamento. Enfim. Mas a municipalidade precisa tomar uma providência, que seja para esse ano, no decorrer do ano, para agora não dá, a gente sabe que para agora não dá, mas que tem que tomar uma providência em relação a essa questão, principalmente da Barra Funda, que é onde é a funil, a maioria do volume de água, então precisa ser tomada uma providência, com planejamento, como falei, que seja para o final do ano, no decorrer do ano, ou para o ano que vem, mas deixar uma coisa planejada. O que não pode acontecer é que uma chuva volumosa, como foi, novamente, principalmente quem mora ali na Barra Funda, sofrer os prejuízos que ocorreram. Então, realmente, a municipalidade precisa se debruçar e tentar resolver essa situação, que seja a longo prazo, mas não pode simplesmente toda vez ah, foi a chuva, e ficar nisso aí. Nós tivemos, nesse início, quero destacar aqui, Marcos Ferraz, você falou muito bem da questão do recesso, porque muitas vezes a pessoa, a grande maioria, ou boa parte da população, acho que o governo está de férias, não está de férias, continua trabalhando, mas não tem a sessão. Tivemos várias sessões extraordinárias, de cinco a sete, se não me engano, sessões extraordinárias. Alguns aqui participaram de todas. É a nossa, digo, acredito, que é a nossa obrigação participar. A gente não estava fazendo favor nenhum. É a nossa obrigação participar. E nós tivemos agora, no início do ano, acompanhando a municipalidade, onde foi assinado o termo de compromisso ali, de repasse, para todas as entidades. O Silvio estava ali na última, na Save, no Save, e pude acompanhar também. E a gente, quando a gente acompanha o trabalho das entidades, nós vamos percebendo o quanto é importante o trabalho que as entidades fazem. Aqui nós votamos hoje um relatório, um projeto de resolução, para que continue, dê continuidade às investigações da entidade Reencontro. Mas, e também aprovamos, no final do ano passado, para que o repasse aconteça até por seis meses, até junho. E nós já sabemos a dificuldade, Ana Genesinos, de ter alguma outra entidade, ou empresa, vamos dizer, uma empresa que possa pegar aquele serviço, quão dificultoso que é. Carlos Florentino disse muito bem, é um público, infelizmente, que ninguém quer receber. Então, alguém tem que receber. Então, quero aqui, pode colocar algumas imagens, Marcelo, por favor, das entidades que nós passamos, alguns aqui vereadores, eu, o Florentino, o presidente Edu, Marcos Ferraz, o Nil Ramos, o Macaxeira, e eu acho que só. Então, passamos em todas as entidades, e deixar muito, eu acho que esclarecido para a população, que é muito importante, esses mais de 10 milhões que serão repassados para as entidades, não foi um dinheiro que pegou, a prefeitura pegou, e vai passar 500 mil para um, 2 milhões para outro, não, é no decorrer do ano. Esse trabalho é prestado conta, tem todos os conselhos que acompanham essa prestação de contas, e durante aí nós, ali no Save, nós podemos ver as pessoas se doando, se doando, porque a grande maioria, na verdade, toda a diretoria, o Nil já foi diretor de uma entidade, toda a diretoria não recebe, são todos voluntários. e nós vimos tantos comentários maldosos nas redes sociais, nossa, dar dinheiro para a entidade, isso, aquilo, gente, procura saber, antes de criticar, antes de falar besteira em rede social, vai visitar uma entidade, vocês vão ver o quanto elas precisam, o quanto que nós, eu, você, cada um de nós aqui, podemos ajudar. Muitas coisas nós podemos ajudar. às vezes até ecarpir lá a grama da comunidade, da entidade, que seja reformar uma janela que está caindo, enfim, tantas coisas que podem. E nós vimos o trabalho excelente, excelente, e é que eu cumprimento realmente o prefeito, com toda a sua equipe, que aumentou o repasse, vai ser o maior repasse para as entidades nesse ano, e realmente, é necessário, é necessário, tem entidades que só existem em Vinhedo, que fazem um excelente trabalho de ponta, e que se nós conhecermos, a gente vai realmente reconhecer que é um trabalho muito importante. E daí, já finalizando, a gente vê, já começam aí as brigas nesse ano eleitoral, infelizmente, e como a gente ouviu em algumas entidades, nas entidades, ninguém briga para ser presidente na entidade, porque é tudo voluntário, mas para ser prefeito, para ser político, é uma briga, e agora o pessoal realmente coloca lá na rede social com razão, por que todo mundo quer ser prefeito? Caramba! Ninguém brigando para ser presidente das entidades, porque é voluntário. Eu sempre ajudei, ajudo ainda, continuo ajudando em comunidade, e a dificuldade é arrumar um coordenador de comunidade, porque é doação, é tudo doação. Então, realmente, nós, população, precisamos ficar de olhos bem abertos, quem realmente tem compromisso, não só aqui, não só em rede social, não só em tribuna, não só político, mas compromisso realmente com o ser humano. É isso que a gente precisa observar nesse ano eleitoral. Por hoje é só. Boa noite a todos. Boa noite a todos.